Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos capítulo de número 5 Hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu compartilhei esses dias na internet Tanto numa live como no nosso culto de segunda-feira Não desista, não desista Marcos capítulo 5 diz assim no verso 21 a seguir Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado Afluiu para ele grande multidão E ele estava junto do mar Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga Chamado Jairo E vendo-o prostrou-se a seus pés E insistentemente lhe suplicou Minha filhinha está à morte Vem, impõe as mãos sobre ela Para que ela seja salva e viverá Jesus foi com ele Deixe a sua Bíblia aberta Porque depois eu vou continuar lendo esse texto aqui Vamos pensar primeiro sobre Jairo Jairo era um principal da sinagoga E quais eram as responsabilidades de Jairo Na sinagoga Que era o lugar em que o judeu Se encontrava e se reunia Para estudar a palavra Ele presidia a assembleia que acontecia na sinagoga Ele interpretava a lei Ele decidia sobre questões legais Ele tinha a responsabilidade De administrar a justiça Ele abençoava os casamentos Ele também decretava os divórcios Ele tinha a responsabilidade Da direção do culto na sinagoga A seleção daqueles que deveriam liderar a oração Ele lia as escrituras E ele pregava na sinagoga Geralmente apenas uma pessoa Ocupava essa posição em cada sinagoga Tornando-se alguém influente Em sua comunidade Ou seja Ele era um religioso Uma autoridade religiosa Ali Naquele contexto religioso Judaico Então ele era uma figura importante Ele era uma figura respeitada Bom Quando você Lê aqui no verso de número 22 Que este principal da sinagoga Vai até Jesus À beira do mar da Galileia E se prostra Diante de Jesus Aqui nós estamos diante de um fato incomum Por quê? Porque Jesus Ele era visto Pelos religiosos Fariseus e outros Como um herege Como um falso mestre Teve gente que chamou Jesus De Beuzebu Glutão Endemoniado Para os religiosos daquela época Jesus era um falso profeta Jesus era um herege Jesus era um curandeiro Aí então Jairo Ele simplesmente coloca em jogo A sua reputação Porque quem visse Jairo Se prostrando Diante de Jesus Sendo ele um líder religioso Iria simplesmente Desqualificá-lo Dizendo Jairo perdeu a cabeça Jairo não tem juízo Sendo ele um principal da sinagoga Líder espiritual Aquele que ensina as escrituras Na sinagoga Sendo uma figura Proeminente e importante Dentro da religião judaica Se prostrando diante Daquele que para muitos Era um herege Jairo simplesmente Coloca em jogo A sua reputação E ele Crê Em tudo o que ele ouviu Falar de Jesus Por uma única razão Veja o que ele diz aqui No verso de número 23 E insistentemente Lhe suplicou Insistentemente Lhe suplicou Minha filhinha Está a morte Vem E impõe as mãos Sobre ela Para que seja salva E viverá E o texto diz Jesus Foi Com ele O primeiro ponto Da minha reflexão Nesta noite é Não Desista De quem Está A caminho Da morte Na sua casa Não Desista De quem Está A caminho Da morte Na sua casa Havia Alguém Na casa De Jairo Que tinha Apenas Doze anos E estava Quem sabe Com câncer Estava Quem sabe Com a leucemia Estava Quem sabe Com qualquer Outro tipo De doença Terminal E Jairo Sabia Que a sua Filha Adolescente De doze anos Estava Estava Caminhando A cada Dia Que passava Em direção A morte E ele Então Vai Até Aquele Sobre o Qual Ele Ouvia Falar Que ele Curava Que ele Libertava Que ele Transformava Que ele Ressuscitava E ele Então Ele Quebra Todo Protocolo Ele Compromete A sua Própria Reputação Como líder Religioso Ele Sabe Que ele Vai ser Mal Falado Vai ser Ridicularizado Desqualificado Vão Falar Que ele Perdeu A cabeça Que ele Não tem Juízo Como Pode O líder Religioso Que ensina As escrituras Na sinagoga Se prostrar Diante De alguém Que é Tido Como Herege Falso Profeta Curandeiro Beberrão Ele Não está Preocupado Com o que Vão Dizer Sobre A sua Busca Intensa Por uma Solução Dentro Da sua Casa Alguém Poderia Dizer Para Jairo Jairo Para sua Filha Não tem Jeito Porque O que Ela tem É Incurável Ele Simplesmente Com a Sua Atitude Dizia Eu Não Desisto Mas Jairo Com Certeza Sua Filha Vai Morrer Porque Tudo Tudo Que ela Está Apresentando São Sintomas De Alguém Que está Indo Para Morte Ele Simplesmente Não Dá Ouvido Para Esse Tipo De Gente E Vai A Procura De Jesus Como Que Dizendo Para Todos Eu Não Desisto Mas Não Tem Solução Eu Não Desisto Mas E se A fia Morrer Não Sei Eu Não Desisto Só Que O texto Diz Que Quando Jesus Estava Indo Com Jairo O que Que Acontece Verso De Número 10 Quando Jesus Desculpe Verso De Número 24 Jesus Foi Com Ele Grande Multidão Seguia Com Comprimindo Aconteceu Que Certa Mulher Que Havia Doze Anos Coincidência A filha Dele Tinha Doze Anos E Essa Mulher Tinha Doze Anos Que Sofria Aconteceu Que Certa Mulher Que Havia Doze Anos Vinha Sofrendo De Uma Hemorragia Um Sangramento Crônico E Muito Padecer A mão De Vários Médicos Tendo Despedido Tudo Quanto Possuía Sem Contudo Nada Aproveitar Antes Nada Aproveitar Antes Pelo Contrário Indo A pior Tendo Ouvido A fama De Jesus Como Jairo Ouviu Vindo Por Trás Dele Por Entre A Multidão Tocou Lhe A Veste Porque Dizia Se Eu Apenas Lhe Tocar As Vestes Ficarei Curada E Logo Se Lhe Estancou A Morragia Parou De Sangrar E Sentiu O Corpo Estar Curado Do Seu Flagelo Jesus Reconhecendo Imediatamente Que Dele Saíria Poder Virando Se No Meio Da Multidão Perguntou Quem Tocou Nas Vestes Responderam Seus Discípulos Vês Que A Multidão Te Aperta E Dizes Quem Me Tocou Ele Porém Olhava Ao Redor Para Ver Quem Fizera Isso Então A Mulher Atemorizada E Tremendo Cônsia Do Que Nela Se Operara Veio Prostrou Ciente Dele E Declarou Toda A Verdade E Ele Lhe Disse Filha A Tua Fé Te Salvou E Fica Livre Do Teu Mal Essa Mulher Ela Furou A Fila Porque Jesus Estava Indo Com Jairo Jesus Estava Indo Com Jairo E Ela Fura A Fila E Jesus Para Para Atendê-la E Isso Demorou E Jairo Desesperado Meu Deus Essa Reunião Não Acaba Nunca Meu Deus Esse Atendimento Não Acaba Nunca Essa Sessão De Cura De Jesus Não Acaba Nunca Meu Deus E Minha Filha E Nisso Que Jesus Está Procurando Quem O Havia Tocado Aí A Mulher Se Revela Aí Ele Conversa Com A Mulher Falava Ele Ainda Quando Chegaram Alguns Da Casa De Jairo A Quem Disseram Tua Filha Já Morreu Meu Já Era Agora Piorou Tudo Mesmo Tua Filha Já Morreu Porque Ainda Incomodas O Mestre Não Tem Mais Gente Jairo Verso Número Verso Número 36 Mas Jesus Sem Acudir A Tais Palavras Disse Ao Chefe Da Sinagoga Não Temas Eu Estou Indo Com Você Não Temas Cres Somente Sabe Qual É A Grande Pergunta Desta Noite Quem Você Vai Decidir Ouvir Essa A Grande Pergunta Desta Noite De um Lado Tem Uma Multidão Dizendo Não Tem Jeito Não Tem Solução Não Tem Saída Morreu Caixão Velório De um Lado Tem Uma Multidão Essa Crise É Global Essa Crise É Mundial Essa Crise É Nacional Essa Crise É Municipal Essa Crise Não Tem Jeito De um Lado Essas Vozes Gritam Na Televisão Na Internet No Facebook No Twitter No WhatsApp Na sua Vizinhança No Cabelereiro Na Manicure Pedicure Lá Lá Antessala Do Médico Do Dentista Mas Nesse Lado Aqui Tem Uma Outra Multidão Que serve Aquele Que se Chama Jesus De Nazaré Dizendo Crê Somente Crê Somente Crê Somente Crê Somente Crê Somente Jesus Está Indo Conosco Crê Somente A quem Você Vai Ouvir A quem Você Vai Ouvir Tem Muita Gente Desistindo Porque Está Ouvindo Vozes Erradas Tem Muita Gente Desistindo Porque Está Ouvindo Quem Não Deveria Ouvir Tem Muita Gente Desistindo Porque Está Ouvindo Quem Não Faz Parte Do Grupo Que Está Levando Jesus Que Jesus Está Com Ele Quem Você Está Ouvindo Sabe Amados Medo É Crer Numa Mentira Que Se Tonou Verdade Para Você Eu Vou Repetir Medo É Crer Numa Mentira Que Se Tornou Verdade Para Você Falaram Para Você Que Não Pode Chupar Manga E Tomar Leite E Você Acreditou No entanto Eu tomo Suco De Manga Com Leite Nunca Me Fez Mal Pelo Contrato É Vitamina Mas Você Creu Tem Gente Que Diz Que Se Comer E Olhar Para O Espelho Entorta A Boca Se Fosse Assim Acabou Caquinha Se Acabou Queixa Aqui Medo É Você Acreditar Numa Mentira Que Acaba Virando Verdade Para Você Palavra De Deus Nesta Noite Deixa Eu Ouvi Uma Eu Ouvi Uma História Que O Padre Léo Criou Para Ilustrar Uma Mensagem Que Achei Muito Interessante Ele Falou Assim Que Um Rei Fez Um Pau De Cebo Assim Pau De Cebo É Um Poste Com Cebo Liso Liso E Ele Colocou Lá Em cima Parece Que Cinco Mil Dólares E Um Papel Escrito Que Quem Subisse A Família Teria Um Ano De Muita Comida Em Casa Por Conta Dele Aí Um Tentou Não Conseguiu Outro Tentou Não Conseguiu Outro Tentou Não Conseguiu Aí Diz que Tinha Um Cara Lá Que Era Gente Que Escalava E Aceitava Esse Desafio Era Campeão Estava Lá Também Aí Ele Ficou Para O Final E Tentou Subir Foi Até O 13 Metro Era 25 E Não Conseguiu Aí Disse Que Apareceu Um Rapazinho Lá Rapazinho Assim Simples Parece Que Ele Não Falou Falaram Por Ele Ele Pode Tentar Subir Ele Quer Subir Aí Disseram Para quem Falou Pode Aí O rapaz Se Comunicou Com Esse Menino Ele Tentou Subir A primeira Fez Não Conseguiu E a Multidão Assim Olhando Ele Foi Até O 14 Métro E Não Conseguiu E Valia Duas Tentativas Esse Rapaz Tudo Cheio De Sebo Tinha Tinha Uma Areia Assim Ele Foi Lá Deitou Na Areia Deu Uma Assim Ficou Parecendo Um Bife A Milanesa Aí O rapaz Grudou Naquele Pau De Sebo E Todo Mundo Gritando Assim Não Vai Conseguir Não Vai Dar Não Consegue Não Vai Dar E Ele Vai 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 Não Vai Dar Não Vai Conseguir Não Vai Dar E Ele Vai 14 14 15 17 20 25 Metros Ele Pegou O papel E pegou Os dólares Escorregou Pegou Tudo Isso Para Casa O Campeão Desse Tipo De Esporte Foi Lá Na Casa Do Rapazinho Porque Queria Investir Nele Aí Chegou Lá Diz Que O menino Morava Num Lugar Pobre Num Barraquinho Ele Viu Toda Meninada Pobre Na Casa E eles Tomando Refrigerante Comendo O que Havia Sido Comprado Lá Bastante Porque Agora Tinha Comida Garantida Pelo Rei Não É E Aí O rapaz Disse Eu quero Quero Conversar Com o Pai Desse Menino Esse Menino Deve Praticar Algum Esporte Ter Alguma Técnica Aí Encontrou O pai Do Menino Aí Meu Senhor O Seu Filho Deve Praticar Algum Esporte Deve Ter Alguma Alguma Estratégia Qual Estratégia O pai Nem Lê Sabia Estratégia Que isso Não Qual Foi Qual Foi A Motivação E Tal Resumindo Meu Senhor Como É Que Ele Conseguiu Subir Naquele Pau De Cebo E Eu Não Consegui O Pai Falou Assim Ó Eu Acho Que Ele Subiu Por Dois Motivos Primeiro Que Faz Uns Dez Dias Que Ele Não Come Porque Acabou A Comida Aqui Em casa Ele Estava Com Fome E Falou Que Lá Em cima Tinha Comida Garantida Por O O Ele Falou É Comigo E O Segundo Motivo Porque Ele é Surdo Porque O Pessoal Ficou Gritando Não Vai Dar Não Ele era Surdo E O Padre Léo Termina Essa História Com Uma Mensagem Muito Interessante Ele Fala Assim Você Quer Ser Alguém Que Vence Na Vida Primeiro Tenha Muita Fome De Deus Acorde Com Fome De Deus Fome De Buscar Deus Fome De Andar Com Deus Fome De Estar Na Presença De Deus Segundo Seja Surdo Para Tudo Aquilo Que Não Vem De Deus Seja Surdo Para Estas Vozes Que Diz A Sua Filha Morreu Não Tem Mais Jeito Não Incomoda Jesus A Sua Filha Morreu Não Tem Mais Jeito Para De Orar A Sua Filha Morreu Não Tem Mais Jeito Para De Jejuar O Seu Problema Não Tem Mais Solução Para Incomodar Jesus Esse Tipo De Voz É Um Tipo De Voz Que Não Vem Da Parte De Deus Porque O Que Vem Da Parte De Deus É Clama A Mim E Responder Te Ei E Anunciar Te Coisas Grandes E Firmes Que Não Sabes O Que Vem Da Parte De Deus É Essa Que Eu Sou A Ressurreição E A vida E quem crê em Mim Ainda que Seu Cônjuge Com Facilidade Não Desista Seu Casamento Com Facilidade Não Desista Da Sua Filha Com Facilidade Não Desista Do Seu Filho Com Facilidade Não Desista Da Sua Família Com Facilidade Ainda Eu Dizia Outro dia Sabe Por que Eu Estou Com A Rose Há 35 anos Primeiro Porque Deus Não Desistiu De Mim Segundo Porque Ela Não Desistiu De Mim Terceiro Porque Meus Filhos Não Desistiram De Mim Ou Você Está Pensando Que Eu Sou Santinho Ou Você Está Pensando Que Que A Rose É Anjo Em Estádio De Glória Que Jesus Deixou Caiu Aqui Em Bragança É Porque Um Não Desiste Do Outro É Porque Um Não Desiste Do Outro Se Deus Não Desistiu De Mim Eu Não Posso Desistir Da Minha Família Se Deus Não Desistiu De Mim Eu Não Posso Desistir Do Meu Casamento Se Deus Não Desistiu De Mim Eu Não Posso Desistir Dos Meus Filhos Se Deus Não Desistiu De Mim Eu Não Posso Desistir Daqueles Que A maioria Já Desistiu Não Desista Agora Nós Temos Uma Outra Situação Bastante Complexa Quando Você Lê Na Bíblia Que Essa Mulher Tinha Uma Hemorragia Um Sangramento Constante Há 12 Anos Talvez Você Não Tem Noção Do Que Significava Para Ela Essa Mulher Primeiro Ela Sofria Segregação Conjugal Uma Mulher Com Relação Sexual Então Se Ela Era Casada Fazia 12 Meses Que Sexualmente Ela Não Atendia O Se Ela Fosse Solteira Ela Não Podia Casar Isso Era Lei Levíticos 18 19 Capítulo 18 19 Segundo Ela Sofria Uma Segregação Social Uma Mulher Com Hemorragia Não Podia Relacionar Se As Pessoas Ela Era Tratada Como Leprosa Ela Não Podia Se Aproximar De Ninguém Nem Do Pai Nem Da Mãe Nem Da Irmã Nem Do Irmão Ela Ela Não Podia Se Aproximar Ela Sofria De Uma Segregação Social E Terceiro Ela Sofria De Uma Segregação Religiosa Ela Não Podia Entrar No Espaço Das Mulheres Junto Com As Mulheres Do Templo Não Ela Não Podia Estar Com As Mulheres Lá Pro Lá De Fora Do Templo Nem Na Sinagoga Ela Podia Entrar Para Aprender Para Adorar Ela Era Proibida De Participar De Qualquer Culto Público Ela Estava Em Constante Condição De Impureza Levíticos Capítulo 15 Verso 25 Ao 33 Outra Coisa Preste Atenção Tudo Que Essa Mulher Tocasse Ficava Imundo Se Ela Deitasse Em Uma Cama Tinha Que 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 Se Ela Tocasse Numa Cadeira Se A cadeira Estava Impura Você Imagine Uma Mulher Vivendo Segregada Conjugalmente Segregada Socialmente Segregada Religiosamente No Entanto Essa Mulher Quando Ouve Falar Que Jesus Estava Passando Eu Imagino Aquela Mulher Que Já Tinha Gastado A Bíblia Diz Tudo Com Os Médicos E Não Tendo Resultado Nenhum Eu Imagino Aquela Mulher Magérima Quem Quem Sabe Com Cabelo Ralo De Tanta Fraqueza Desnutrida Que Ela Perdia Sangue Todo Dia Aquela Mulher Magra Esquelética Horrorosa Feia Todo Mundo Querendo Se Afastar Dela Quem A Conhecia E A Bíblia Diz Que Ela Encontra Dentro De Si Força Pra Vencer A Multidão E A Cena Pra Mim Ela É Muito Forte Porque Uma Multidão Comprime Jesus E Ela Tentando Romper A Multidão Como Que Alguém Dizendo Qualquer Outra Pessoa Talvez Se Suicidasse No Meu Lugar Mas Eu Não Desisto Qualquer Outra Pessoa Ficaria Em Casa Num Quarto Escuro Com Depressão Aguardando A Morte Mas Aquela Mulher Ela Está Na Rua Ao Ouvir Falar Que Jesus Estava Passando Ela Talvez Diz Não Sei Se Vou Conseguir Mas O Certo É Eu Não Desisto Eu Eu Sei Se Vou Chegar Até Lá Para Tocar Nas Orlas Na Orla Das Vestes De Jesus Mas Eu Vou Tentar Eu Não Desisto É Nessa Hora Que Eu Imagino Que Deus Se Coloca De Pé E Diz Hoje É O Dia Da Vitória Dela Hoje É O Dia Em Que Essa Hemorragia Vai Ser Estancada Hoje É O Dia Que Esta Mulher Vai Voltar Para Casa Pura Hoje É O Dia Que Esta Mulher Se Casada For Vai Começar A Se Deitar Com O Marido E Coabitar Com Ele Hoje É O Dia Que Essa Mulher Vai Reunir A Família Para Uma Grande Festa Sabe Por Que Deus Se Coloca De Pé Para Estender As Mãos Sobre Aqueles Que Não Desistem Que Não Desistem Que Não Desistem E Vão Até O Fim Para Ver O Milagre Acontecer Fracasso Não É Quem Perde Uma Batalha Fracassado Não É Quem Perde Uma Batalha Fracassado É Quem Desiste De Lutar Eu Vou Repetir Fracassado Não É Quem Perde Uma Batalha Mas Quem Desiste De Lutar Aquela Mulher Perdeu A Batalha Conjugal Porque Não Podia Numa Numa Situação Dessa Talvez O Marinho Já Tinha Indo Embora Arrumado Outra Quem Sabe A Mulher Desta Família Abandonou E Isso Fica Nas Palavras De Jesus Para Com Ela Se Não Preste Atenção Verso 34 Quando Ela Diz Fui Eu Quem Te Toquei Com Muito Medo Ela Se Prostra E Diz Fui Eu Quem Te Toquei Olha Como Jesus Se Dirige A Ela Filha Glória a Deus Jesus Não Perguntou Qual É o Seu Nome Joana Joana Qual É o Seu Nome Maria Maria Não 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 Qual É o Seu Nome Sara Não Jesus Jesus Diz Filha Como Que Você Ganhou Paternidade Eu Não Sei se O Seu Pai Te Abandonou Mas Para mim Eu Te Vejo Como Filha Não Sei se A Tua Mãe Te Abandonou Mas Para mim Você É Filha Eu Não Sei se A Sua Família Desapareceu Em Função Do Seu Problema Mas Para mim Você É Filha 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 A Tua Fé Te Salvou Vai Te Em Paz E Fica Livre Do Teu Mal Tudo Porque Você Não Desistiu Eu Estava orando O Espírito Santo Dizendo Meu coração Diga A Muitos Que Está Mais Perto Do Que Eles Imaginam Está Mais Próximo Do Que Eles Imagina Presta Atenção O segredo É tocar Em Jesus De Forma Diferente Todos Tocavam Em Jesus Mas Esta Mulher Tocou De Uma Forma Extraordinária Ela Creu E a Bíblia Diz Que Tudo É Possível Ao Que Crer E Aquilo Que Nem O Médico Conseguiu Resolver Um Toque Na Orla Das Vértices De Jesus Instantaneamente O Problema Foi Resolvido Basta Um Toque De Fé E E Pode Ser Nesta Noite Talvez Alguns Pensam Pastor Para mim É Tão Complicado Faz Doze Anos Pastor Tudo Que Você Imagina Eu Já Fiz Tem Gente Que Já Foi Até No Juiz Tem Gente Que Já Foi Até No Melhor Médico Tem Gente Que Já Foi Na Pessoa Que Mais Poderia O Ajudar E Nada resolveu Então Hoje Pode Ser A Tua Noite Hoje Pode Ser O Dia Em Que Jesus Vai Dizer Filha A Tua Fé Te Salvou Vai E O Problema Está Resolvido Vai E Nunca Mais Você Vai Ter Que Enfrentar Isso Por Último Então Aqui Não Desista De Si Mesmo Vamos Lá Diga Comigo Não Desista Da Sua Casa Segundo Não Desista De Si Mesmo Essa Mulher Não Desistiu Dela Mesma Ela Não Desistiu Dela Mesma E Por Último Abra Sua Bíblia Em 1 Samuel Capítulo Número 1 Vamos Ler Verso 8 1 Samuel 1 E 8 Então Eucana Seu marido Lhe disse Ana Por que Choras E por que Não Comes E por que Estás De coração Triste Não te Sou Eu Melhor Melhor Do que Dez Filhos Após Terem Comido E Bebido Em Siló Estando Ali O sacerdote Assentado Numa Cadeira Junto A Pilar Do Templo Do Senhor Levantou Siana E com Amargura De Alma Orou Diga Orou Orou Senhor E chorou Abundante Chorou Verso 11 Diga Comigo Orou Chorou Votou Votou Ela fez um voto Dizendo Senhor dos Exércitos Se benignamente Se benignamente Atentares para a aflição Da tua serva E de mim Te lembrares E da tua serva Te não esqueceres E lhe deres Um Filho Varão O darei Por todos Os dias Da sua vida Sobre a sua cabeça Não passará Navalha Demorando-se Ela A orar Perante O Senhor Passou Ele A observar O movimento Dos lábios Por quanto Ana Só no coração Falava Seus lábios Se moviam Porém Não se lhe ouvia A voz Nenhuma Por isso Eli A teve Por embriagada E lhe disse Até quando Estarás Tua embriagada Aparta De ti Esse vinho Ana Era estéreo E uma mulher Estéreo Naquela época Era tida Como debaixo De maldição Era muito Duro Para uma mulher Ser estéreo Naquela época Uma mulher Estéreo Naquela época Não podia Atender O sonho Do marido O sonho Do pai Da mãe E os avós O sonho Do sogro Da sogra Não podia Contar Com a possibilidade De ser mãe Do Messias E era E era sempre Vista Como Como que Alguém Que Deus Colocou Sobre ela Sua Própria Ira E além Além disso E além disso Naquela época Pelo código De Amurabi Quando a mulher Não podia Dar filhos Ao marido Ele podia Escolher Uma 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 concubina Uma Procriadora Só para dar Filhos Porque as famílias Entendiam Que não podia Ficar sem filhos Aquela casa Então o homem Tinha que ter filho Ou com a esposa Ou com uma mulher Que ele escolhia E era permitido Pelo código De Amurabi Por isso que não há Nenhuma ilegalidade Era cultural Então além De ser estéreo Agora ela é Obrigada A dividir o marido Com essa Parideira Essa Barriga de aluguel Que em tendo filho A provocava Todo dia Olha Ele ama você Mas é comigo Que ele tem filho Ele te ama Mas é comigo Que ele Procria Eu realizo O sonho dele Eu realizo O sonho Dos pais dele Você não Aí Ana Tem um sonho E qual é esse sonho Ter filhos Mas é impossível Porque ela é estéreo O que me impressiona Em Ana Que ela nunca Desistiu Do sonho Primeiro Não desista Da sua casa Segundo Não desista De você mesmo Terceiro Não desista Dos seus sonhos Não desista Dos seus sonhos E ela enfrenta O marido Que diz assim Não Sou eu Para você Melhor Do que Dez Filhos Para Com essa Busca Impossível Em outras palavras Aborte Esse sonho Você está sonhando Com o improvável Você está sonhando Com o impossível Você está sonhando Com aquilo Que não Não é possível Acontecer Só que eu imagino Que Ana Conhecia Muito bem A história De Sara Ana Conhecia Muito bem A história De Raquel Ana Sabia Que Deus Podia Abrir A madre Da estéreo Não bastando O marido Quando ela vai Para o templo E ela está Num cantinho E só mexe Com os lábios E o Subo sacerdote Ele Fica observando Ela Que não come E ela está Num canto E só mexe Com os lábios Falando Como que sozinha Ele a teve Por embriagada E ele chega Para ela E diz Até quando Você vai estar Bêbada Ela tinha tudo Para desistir O marido Não compreende O líder espiritual Não a compreende Ela tinha tudo Para voltar Para casa Revoltada E diz Eu vou chutar O balde O pau da barraca Eu desisto No entanto Ela não desiste Veja como Ela responde Ao Homem De Deus Verso 13 Porém Ana respondeu Não Senhor Meu Eu sou Mulher Atribulada De espírito Não Bebi Nem Vinho Nem Bebida Forte Porém Venho Derramando A minha Alma Perante O Senhor Não Tenhas Pois a tua Serva Por filha De Belial Porque pelo Excesso Da minha Ansiedade Da minha Aflição É que Tenho Falado Até agora Em outras palavras Eu estou Buscando A Deus Porque eu tenho Um sonho Eu tenho Um sonho Eu tenho Um sonho E eu sei Que Deus Pode Deus Pode Deus Pode Deus Pode No verso De número 17 Então Lhe respondeu Eli Vai Te em paz E o Deus De Israel Te Conceda A realização Do seu Sonho Em outras palavras Você Venceu A sua Persistência Venceu A sua Busca Venceu A sua Fé Venceu Vai Te em paz Verso 18 E disse Ela Acha Tua Serva Mercê Diante De ti Assim A mulher Se foi Seu caminho E comeu E o seu Semblante Já não era Mais de estéreo O seu Semblante Já não era Mais de uma Mulher Que não podia Gerar O seu Semblante Já não era Mais de Podia Realizar Dar alegria Ao pai A mãe Ao sogro A sogra Agora O seu Semblante Era De alguém Que estava Grávida De um milagre Antes 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 que Ana Ficasse Grávida Na barriga Ela ficou Grávida No coração Aqui Quando Ana Sai do Templo E vai Para casa Com um Sorriso Na face No coração Ela já Estava Grávida Grávida De um milagre Nesta noite Deus pode Engravidar Você De um milagre E a Bíblia Diz Do verso Dezenove Levantando-se De madrugada Adoraram Perante O Senhor E voltaram E chegaram A sua casa Arram Eu Cana Fez Amor Com Ana Sua Mulher E Lembrando-se Dela O Senhor Ela Engravidou Passaram-se Nove meses E o menino Nasceu Samuel Ana sonhava Com o filho Deus sonhava Com o profeta Agora preste atenção Qual foi o resultado Da busca de Ana A Bíblia diz Que Ana Ela Capítulo 2 Verso 21 Abençoou Pois o Senhor A Ana Ela concebeu E teve Três filhos Com Samuel Quatro E duas Filhas E o jovem Samuel Crescia Diante Diante Do Senhor Eu quero que você Seja a boca De um profeta Nesta noite Apontando para alguns Irmãos Dizendo assim Deus Deus vai te dar Mais do que você Está sonhando Deus vai te dar Mais do que você Está sonhando Deus vai te dar Mais do que você Está sonhando Deus vai te dar Mais do que você Está sonhando Deus vai te dar Mais do que você Está sonhando Preste atenção Ana sonhava Com um filho Deus lhe deu o maior profeta de Israel eu vou repetir Ana sonhava com apenas um filho Deus deu a ela o maior profeta de Israel Ana sonhava com apenas um filho Deus deu mais quantos filhos aqui no capítulo 2 verso 21 Deus deu para ela mais três filhos e duas filhas Deus sempre faz além do que nós pedimos ou pensamos quantos podem dizer amém vamos ficar de pé na presença dele